Olá meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Dr. Sandro Gonçalves e hoje eu vou trazer uma dica bem importante. Caso a MP já seja sancionada agora, a MP 1006 que eu estou falando, seja sancionada pelo Bolsonaro, eu vou te ensinar uma dica aqui que você, usando da inteligência, você vai conseguir ganhar 120 dias de carência e de suspensão e ainda vai conseguir reduzir o valor da sua parcela do seu consignado sem aumentar o prazo. Eu vou te explicar como você vai fazer isso aqui nesse vídeo. Se o vídeo for bom para você, vai valer um like, vai valer uma inscrição aqui no canal que eu sei que você vai ter gostado do vídeo, tá bom? E deixa o seu comentário se você gostou das informações que eu vou passar para você, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a gente conseguiu aprovar já no Senado da MP 1006 que trata tanto do aumento da margem por um prazo fixo e também de uma suspensão dos consignados, a suspensão facultativa. Mas eu vou explicar para vocês que, a depender da inteligência, você que me segue aqui no canal, você vai usar a sua inteligência para usar essa lei a seu favor e ganhar benefícios. Presta atenção que essa dica que eu vou te passar é uma dica de ouro, tá bom? Vamos lá. Você tem que entender o seguinte, Essa lei, ela mudou a margem e ela trouxe a carência também de 120 dias. Lembrando para vocês que essa carência já não existia mais, tá? O prazo que essa carência vigorava aí e antes era de 90 dias já não tem mais não. Então a lei agora vai recender e com essa carência para 120 dias. Carência é para novos contratos, suspensão é para os contratos que já existem. Nesse vídeo eu vou falar da carência para você ganhar prazo aí. No próximo vídeo eu falo da suspensão, senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Vamos lá. Então a MP1006 trouxe essa nova possibilidade, você fazer um contrato novo, fazer uma negociação com o banco e pedir 120 dias para começar a pagar, tá bom? E eu vou te explicar agora como que você vai usar isso. A palavra que eu vou usar aqui é portabilidade. E você vai entender bem o que é portabilidade. Hoje a portabilidade, só para você entender, a última resolução que regulamenta a portabilidade é a resolução 4292. Você pode pesquisar no Google que você vai achar. Resolução 4292 do Banco Central. E aqui ela fala no artigo 1º que as instituições financeiras devem, devem, não é podem não, devem garantir a portabilidade, ou seja, se você quiser mudar o seu contrato para outro, a instituição é obrigada a fornecer, ela não pode segurar o seu contrato. Presta atenção, devem, é obrigatório, tá? Então ela deve aceitar. O artigo 2º fala que a operação vai ser de uma instituição financeira para outra, tá? E eu quero falar com vocês do artigo 3º, tá? Eu vou ler o artigo 3º, eu vou explicar o artigo 3º. Mas a primeira coisa que você tem que saber, tem gente que explica e às vezes explica errado. Tem tipos diferentes de portabilidade. Existe portabilidade de salário, existe a portabilidade de conta telefônica, e existe a portabilidade de crédito. Eu estou explicando para você a portabilidade de crédito, tá? Depois eu explico as outras. Mas agora é a portabilidade de crédito que essa resolução é o que trata. E olha só que interessante. O artigo 3º dessa resolução, ela fala que o valor da operação na instituição proponente, ou seja, aquela que vai ficar com a sua dívida, não podem ser superior ao saldo devedor, ou seja, você não pode construir mais dívidas, você vai diminuir a sua dívida, ao prazo remanescente da operação de crédito, objeto da portabilidade, na data da transferência. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer, na prática, que quando você faz a portabilidade, você está no banco xinxilim, e agora você vai passar para o banco xinxilão. Você está no banco xinxilim já. Vai no banco xinxilão, pode ser o Itaú, qualquer um. Esses bancos não existem, é exemplo. Você vai no banco grande, e fala, eu quero que você puxe aquela dívida para você. Esse banco maior, ele obrigatoriamente não pode ter mais prazo, e nem parcela pode ser maior. O que é o ideal para você fazer essa portabilidade? É você fazer uma pesquisa, e olhar as taxas de juros. Você vai no banco xinxilim, que é onde você tem o seu contrato, vai pegar todos os dados do seu contrato, você vai pegar a taxa de juros, o custo efetivo total, vai incluir seguros e tudo mais, você vai achar uma taxa de juros que inclui tudo isso, chama custo efetivo total. Então você vai pedir todos os dados que tem naquele contrato. E vai chegar no custo efetivo, e vai falar, olha, aqui eu estou pagando 1,5%. E o banco xinxilão, ele cobra 1%, ou seja, é meio ponto a mais de juros. Eu vou para o grande. Então o banco grande, ele vai ter que te aplicar aquela taxa de juros. Ele não pode falar, ele paga um e-mail lá, eu vou cobrar um e-mail dele. Não, não pode. Ele tem que aplicar a menor taxa. Só que várias negociações podem ocorrer aqui, inclusive agora com a nova MP1006, que é a lei de conversão número 2, você pode ganhar 120 dias para pagar. Ou seja, sua parcela aqui é 300 reais no xinxilinho. Você vai para o xinxilão, o xinxilinho é obrigado a oferecer, é dar todos os dados, tá? Você vai para o banco grande, o banco grande vai te dar 120 dias para começar a pagar, a sua parcela que era de 300 reais vai cair para uns 230, e você vai continuar com o mesmo número de parcelas com o juros mais barato. Isso é o que a MP1006 possibilitou você fazer agora com esse período de carência de 120 dias. Isso é possível. Só que para você fazer a portabilidade, as dicas. Primeiro, compara as taxas de juros do banco que você vai pedir. Todo banco que é um novo cliente. Então, olha, eu pago um e-mail aqui nesse banco xinxilinho. Deixa eu olhar o banco 1, o banco 1 cobra 90, 0,9. O banco 2 cobra 1,1. O banco 3 cobra 1,5 também. Esse eu estou fora. Então, o banco 4 cobra 1,8. Não, eu quero aquele que cobra 0,9. Então, olha as taxas de juros do mercado e vai no menor. É a melhor coisa que você faz por enquanto. Depois, entre em contato com o seu banco e você vai pedir alguns dados. Eu deixei anotado aqui para eu não esquecer nenhum, tá? Primeiro, liga no banco atual que você está, pede o número de contrato. O saldo do devedor. O que é saldo do devedor? Eu quero saber quanto que eu devo. Ah, eu ainda devo 4 mil reais? Então, quando você for no banco xinxilão lá, você vai falar, no banco xinxilinha eu devo 4 mil. E o banco xinxilão vai fazer o cálculo lá em cima dos 4 mil que você deve para fazer o novo contrato, tá? Vai pedir o demonstrativo de evolução do saldo do devedor. Quando você paga, tem o valor capital e o valor dos juros que você pagou. E tem um demonstrativo, um saldo evolutivo. Aquela parcela que você paga, amortiza, abaixa o quanto que você deve. Você vai pedir que é essa demonstrativa de evolução. Vai pedir o sistema de pagamento. Existem 3 tipos. Price, Gauss, e o sistema de método francês linear. Você vai olhar qual que você está utilizando, tá? Você vai pedir o sistema que você paga. A modalidade de crédito. Se é um crédito consignado, se é um crédito pessoal. Você pode fazer a portabilidade saindo do pessoal para o consignado, se a sua margem agora aumentou 80%. Abre o olho. Agora com o aumento da margem, você pode pegar o seu pessoal e mudar para o consignado. Você pula ali de uma taxa de 24% para 1,6%. Às vezes, quando você fez o seu pessoal, você não tinha margem. Agora você tem. Você sai daquele e passa para o outro. Então, sua parcela vai cair de R$400,00 para R$200,00. Muita diferença. Tá bom? Você vai olhar também a taxa de juros anual. Vai olhar o valor de cada prestação que você paga. O prazo total que falta. Quantas parcelas que paga. e a data da última prestação que você paga. Tendo esses dados em mãos, você já vai no próximo banco e a gente vai solicitar. Olha só. Tem custo para fazer essa portabilidade? Não. Não tem custo. Não tem custo. A própria lei, ela veda cobrança de qualquer taxa pelo novo banco que você está indo fazer a portabilidade. Ele não cobra. Mas é bom você dar uma olhada. Às vezes, o banco embute alguma coisa ali. Você olha. Às vezes, você não vai criar causa porque a taxa é baratinha e os juros compensam, o crédito compensa. Então, você não vai criar causa. Você vai com calma. Então, você vai olhar bem quanto vai ficar a parcela no próximo banco, para o banco que você vai, o chinchilão. E vai pedir essa carência de 120 dias. Então, na prática, dá até mais de 120 dias porque 30 dias é a primeira parcela. E você já vai pedir a carência de mais de 120 dias. Vai dar quase 150 dias para você começar a pagar reduzindo a parcela e reduzindo a taxa. Ficou bem explicado? Deu para vocês entenderem? Então, a portabilidade é isso. Doutor, mas eu não tenho ainda 12 parcelas pagas no outro banco. Isso aí não é obrigatório. Tem banco que aceita e tem banco que não aceita. É porque, como você ainda não pagou 12 parcelas, o banco não sabe como que vou... Se você vai ser um cliente fiel, se não vai ser fiel, você acabou de fazer com um e quer mudar para outro. Então, isso é uma prática dos bancos. Os correspondentes não recebem para fazer essa portabilidade, então já não tem muita vontade de fazer por causa disso. Inclusive, isso aí vai ser tema debatido no código do consignado. Tá bom? Então, esse vídeo aqui foi para explicar para você. É possível, sim, você suspender por 120 dias, reduzir o valor da sua parcela utilizando aí base da MP1006, que vai ser sancionada agora pelo presidente. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo.